É, João, a gente não pode se dizer que a gente esperava que fosse ter essa votação assim, tão expressiva, né? O que a gente brigou e o que a gente vinha tentando fazer é que o direito que assistiam os sócios fosse exercido, né? Então, a gente almejava realmente ter uma votação caso esses sócios estivessem aptos a votarem, né? É mais ou menos isso que aconteceu, né? Esse resultado. Foi uma eleição acirrada, voto a voto, tá certo? E eu queria, na verdade, fazer um agradecimento a todo mundo, meus pares de diretoria, a imprensa, você em especial, toda a torcida do Campinense, tá certo? Agradecer também a Gonzaga, a Romulo Leal. Foi uma eleição, foi uma disputa extremamente acirrada, tá certo? Que a gente teve que judicializar, mediante todas as manobras que aconteceram, mas de toda forma é o seguinte, o que a gente tem que pensar agora é na instituição, é no amanhã, tá certo? Sexta-feira a gente já vai estar recebendo aqui o professor Diar, já foi contratado, já fechou com a gente, e a gente já tem alguns pré-contratos já encaminhados, e a gente já vai colocar em prática todo o planejamento de 2024. Qual o próximo passo dessa eleição? O Jair disse que vai enviar os resultados à justiça. E você, qual a sua parte, o que é que você vai fazer? Não, eu vou aguardar o Trump, né, judicial da disputa, então a comissão eleitoral vai passar para a justiça, né, o resultado, e o clube hoje, ele encontra-se acéfalo, né, tem que ter uma pessoa que responda pelo clube, então o procedimento está aqui por diante e é jurídico, né, minha banca de advogado vai dar a entrada aí junto à justiça, solicitando aqui essa posse de forma imediata, porque o clube não pode ficar sem nenhum representante oficial, tá? Então já que essas eleições, elas já teve um desfecho oficial, né, já teve um desfecho oficial, e com essa minha vitória a gente está extremamente habilitado a já começar a trabalhar em pró o clube nesses dois próximos anos. O que é que o torcedor pode esperar da gestão de Lênia? João, eu sou um cara muito sincero, sou muito direto, tá certo? O que não vai se faltar aqui é trabalho, tá certo? A gente vai trabalhar muito para a gente colocar o Campinense no patamar que ele nunca e jamais deveria ter saído. Então o que rege o clube hoje é o futebol, então vai ser através do futebol que a gente vai fazer uma gestão bacana, a gente vai dar uma competitividade bacana aqui nesse próximo campeonato, tá certo? A gente vai fazer um time forte, e paralelo a isso a gente tem que tomar conta, ter uma atenção especial na questão administrativa, tá certo? A gente vai profissionalizar todos os setores do clube, fiscal, contábil, jurídico, que já é, entendeu? Financeiro também, então a gente vai dar uma excelência boa aqui, tanto na questão administrativa como também na questão futbolística, né? Alguns cargos serão de sua nomeação, já tem uns nomes? João, a gente tem sim já algumas pessoas, tá certo? Mas como eu tenho meus pares de diretoria, eu vou sentar com todos eles, a gente vai estudar cada caso, né? Para que a gente venha realmente a fazer as escolhas específicas para cada setor aqui do clube, tá certo? A gente vai colocar boas pessoas, bons profissionais, tá certo? Para gerir aqui o Campinense Clube. Você espera essa posse até quando? Falar a verdade, João, a gente vai tentar para o mais rápido possível, porque a instituição precisa disso, né? A gente se deparou aqui, eu me deparei aqui com uma situação lamentável, né? O campo de futebol aqui está deplorável, a gente vai ter um grande custo para recuperar esse campo aqui, né? A gente tem aqui alguns quadros de funcionários aqui com salários em atraso, a gente vai ter que regularizar toda essa questão administrativa. Então, para isso, a gente tem que estar o quanto antes dentro do clube para poder sanar todas essas questões e essas pendências, né? Junto com os funcionários do clube. Seu planejamento ficou prejudicado com a questão dessa eleição ter sido adiada até hoje? Com certeza, né? Assim, a gente já não tinha margem para erro, né? Infelizmente, a gente vai começar uma gestão já com muito erro, né? Infelizmente, a gente perdeu o prazo, tá certo? O planejamento que se existia há 60 dias atrás, ele vai ter que ser refeito, né? Sexta-feira, eu estou recebendo de ar. Segunda-feira, a gente já vai ter uma reunião, uma grande reunião com todos os diretores, tá certo? Na terça-feira, eu vou fazer uma reunião com todos os funcionários do clube. Na quarta-feira, a gente vai reunir os fornecedores, tá certo? Do Campinense, para a gente traçar aquilo que vai ser feito. E a gente vai tentar, realmente, recuperar o tempo perdido, tá certo? Então, vai ter muito trabalho daqui para frente dentro do Campinense. E a gente almeja, sim, tentar recuperar esse tempo perdido com muito trabalho. Trabalho, determinação, amor, tá certo? A instituição. E vamos embora, vamos para frente. Você pensa em contratar um executivo de futebol? João, um executivo de futebol hoje é fundamental, é muito importante para qualquer equipe, né? Mas, na atual circunstância, que vive o clube, talvez eu não me dê muito esse luxo, não, tá certo? Em uma gestão futura, ou então daqui a, por exemplo, se a gente conseguir um calendário para 2025, aí sim a gente vai ter que trazer um cara profissional. Mas, na atual conjuntura, não é minha ideia trazer, tá certo? Agora, não me impede de trazer, fazer uma contratação de um profissional do segmento de futebol, tá certo? Para fazer toda a gestão gerencial do clube, tá certo? Um cara que tenha vivência no futebol, mas que não seja um executivo, né? Um executivo, para mim, é muito mais complexo do que uma pessoa como um gerente de futebol, por exemplo. Agradecer a sua participação no PP Esporte. Deixar o microfone para algo mais que você queira acrescentar ao torcedor da Raposa. É, eu queria, na verdade, agradecer, né? A gente passou, como eu falei no início aqui, a gente passou por um momento difícil, tá certo? Essas eleições aqui foram muito desgastantes, desgastou a torcida, desgastou o conselho, desgastou os sócios do clube, os remidos. Me desgastou muito pessoalmente, tá certo? Tive grandes perdas pessoais, né? Então, assim, a gente tem que realmente... Eu acredito que isso aí, para acontecer isso aí, tem um propósito, né? Eu acredito que existe um propósito para que a gente tenha passado por tudo isso. E não tenha dúvida, torcedor do Campinense, tá certo? Não tenha dúvida, eu nunca coloquei meu nome em projetos que eu não viesse a ter um resultado positivo. E aqui não vai ser o primeiro local, não. Então, o que eu posso garantir para vocês é muito trabalho, força, determinação, profissionalismo, transparência, tá certo? Isso tudo a gente vai colocar em prática. Quem acompanhou a campanha sabe dos discursos, sabe das entrevistas que dei. Então, vou seguir exatamente aquilo que foi prometido. Então, o que eu posso garantir para vocês é muito bom.